Vamos a próxima categoria? Sênior até 85 quilos agora. Vou chamar o palco candidato de número 155, Cristiano Vale Soares. Número 157, Leonardo Pinheiro. Número 204, Isael Álvarez. Número 157, Leonardo Pinheiro. Bem-vindos atletas, já de antemão deixa eu parabenizar vocês quatro pelo excelente nível que vocês estão apresentando. Então vamos começar, duplo bíceps de frente. Expansão de dorsais. Legenda Adriana Zanotto 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 Número 155, Cristiano Vale Soares Silva Legenda Adriana Zanotto 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 204, Isael Alves Oliveira. Muito obrigado, Isael. Ao palco, atleta 225, Silvano Cordeiro. O palco, atleta 225, Silvano Cordeiro. Parabéns, Silvano. Chamamos todos os atletas ao palco agora para premiação da categoria. O palco, atleta 225, Silvano Cordeiro. Valeu, Isael. Em terceiro lugar, número 155, Cristiano Vale Soares. O Silvano, se eu não me engano, já ganhou uma categoria hoje aqui, não já? O Silvano, mas demais o cara, hein? Só que dessa vez, quem venceu não foi ele, viu? O Silvano foi em segundo. Silvano Cordeiro. Leonardo Pinheiro. Foi o vencedor. Leonardo Pinheiro, número 157. O Silvano, número 157. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto